Vamos voltar aqui a filmagem aqui, porque o meu amigo está lá falando que é irmão dele. Uma hora e cinco para chegar na feira. É. Estamos indo para a Feira de Dim Cristal. Uma hora e cinco. Chegar lá que horas? Duas horas? Acho que é. Mais duas horas. Agora estou filmando, dá para ver o horário. Então aqui está a estrada. Mas só um pouquinho, não tem muita coisa nessa estrada, nada, né? Não é? Tem muita coisa nessa estrada aqui. Como assim? Tem muita coisa interessante, não precisa da estrada. É, ainda é cheio de árvore. Ah, só árvore. O pessoal quer ver outras coisas. Lojas. Aí, carro. Ah, isso está interessante. É, carro. Tem carro, tem polícia. Hoje está o solzinho até quentinho. O frio está leve. Tem coisa mais interessante que polícia na estrada. O pessoal não achou a graça nesse nome. Olha lá, Filisburg. Você já percebeu que a cidade aqui, tudo tem mini burger. Aí dá logo vontade de comer o quê? Hambúrguer. Gostou? Ah, Magali. Só pensa em comida. Olha lá. Saíra e não sei das quantas tem comida ali. Food. Aí está indicando. Aí você está com fome. Aí você vê a placa de comida, né, Jorge? Olha lá. A McDonald's. Já vai ter McDonald's, King Burger e Tartes. Applebee's e Panera. Essa bulbbee's é mó. A comida é péssima. Entre eles, entre a bulbbee's e hambúrguer, eu prefiro o meu hambúrguer. Comida cheia de pimenta. Onde possa estar seus amigos, seus discos e nada mais. Quero uma casa de campo. A estrada, a infinita, a highway. É rodovia, tá, gente? Highway. É só se lembrar daquela música lá. Entendidos entenderão, como são amigos deles. Olha lá. Outra ponte aí, né? Ponte do rio que cai. Caminhão, duvlado. Pássaro voando solitário, esgarrado, né? É um do burro ali. Eu achei o caminhão. Bruce Burry, não sei o que. Avião? É. Uma coisinha preta? Mas vai querer passar. Olha aí. Caminhão aí. Mas o que que é isso aí? Líquido, não sei o que. Oxigênio? Ah, é gás? Ali é oxigênio? Tá exportando gás oxigênio. Sei lá, Jorge não quer falar. Asbury. Asbury acho que a gente acampou, não foi? Asbury. Aham. Mas a gente acampou? Não sei. Olha a lua, Jorge. Olha. Que doido. Só aqui que dá pra você ver a lua. 1 e meia da tarde. Olha, você veja que maluquice a lua lá. Tá vendo a lua? Tá bom. A lua e... No Brasil não dava pra ver a lua assim durante um dia? Eu nunca vi não. Eu não te vi isso. Dá, mas eu não te vi isso. Eu nunca vi. Eu tava achando que era o fim do mundo. Eu não vi a primeira vez. Aqui, aquela música que fala que o nosso céu tem mais estrelas é a verdade. Que o Cruzeiro do Sul tem mais estrelas. América do Sul. Vamos falar. Nosso céu tem mais estrelas. Só as pessoas antigas que vão lembrar dessa música lá da década de 70. Asbury. Aqui já começa com a palavra bolo. Aqui já tá New Jersey? Não. De Silvânia ainda? Olha que as cidades aqui terminam com bolo. O que é pra hambúrguer? Baixa a mão. Por que, Jesus? Credo. Ah, vou desligar. Tem muita coisa legal agora aqui, não? Só a estrada. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Beijo, beijo, tchau, tchau.